Visão, tropa! O vídeo de hoje vai ser sobre MC Pipoquinha e Pose do Rodo. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês da melhor maneira possível, mas antes, se liga só. A plataforma, ela simplesmente não tá, né, notificando vocês de tudo. Então, pra vocês ficarem por dentro de tudo, certo, eu vou falar o seguinte, mano. Cancela a tua notificação e ativa novamente pra ficar por dentro de tudo, beleza? O vídeo vai ser sobre nada mais, nada menos que MC Pose e MC Pipoquinha, tá ligado? Lembrando que o Pose conheceu a Pipoquinha já tem um tempinho, né? Foi lá no Cruzeiro do Neymar e pá, enfim. Bagulho, vocês devem estar ligados, né, mano? E a Pipoquinha já falou várias vezes sobre MC Pose. A Pipoquinha é muito famosa, né, mano? Tipo, ela é a nova, tipo, rainha da putaria, pá, esses bagulhos, tá ligado? Ficou conhecida por essas paradas, né, mano? Querendo ou não, é o trampo da menina, tá ligado? E muita coisa aí que vocês veem na internet hoje em dia é marketing, vocês devem estar ligados, né, mano? Até porque quando a Pipoquinha foi falar de Pose nas antigas, né? Tipo assim, é um vídeo antigo, é claro. Ela falou mal, tá ligado, mano? Vou mostrar aqui pra vocês, mas já vai deixando o like pra você pegar a visão e mais ou menos entender alguns contextos, né? Pose do rodo. Ah, eu não acho que fosse bonito, não. Não. Acho que é porque ele é de idade, né? Já era de idade. Vai, que nota se dá pra pôr? Ah, eu... Nada é o contra, é umas músicas dele, mas acho um sete, oito. Tá. Oro, Pose do rodo. Ah, eu não... Porra, a Pipoquinha chegou a falar esse bagulho nas antigas, né, mano? Mas depois que ela conheceu o malvadão Pose do rodo lá no cruzeiro do Neymar, tá ligado? Ela chegou a falar aí sobre o PZ, né, mano? Que falou, só falta o Pose fazer um filho nela, um bagulho assim, tá ligado? Mano, o papel é o seguinte, tá ligado? O bagulho de filho é foda, tá ligado? Mas se for na vontade de Deus, o bagulho acontece, tá ligado, né, mano? Querendo ou não, mano, é tipo... É uma responsabilidade do caramba, mas se for o que dá força pra pessoa, é marcha, tá ligado? Eu mesmo, mano, o meu maior sonho mesmo, tá ligado? É contar um vento, ter um dinheiro legal, tá ligado? Que nós já tá construindo já juntos há vários anos. E ter uma família, tá ligado? Tipo, ter vários filhos, pai, e é isso, tá ligado, família? E vocês? Deixem nos comentários.